Depois do complicado contratempo no sítio Tará, onde o rei do cangaço teve sérios problemas com curisco, o Diabo Louro Lampião esteve novamente na malhada da caissara e foi a coitar na fazenda Maranduba, já em Sergipe. A ida a Maranduba tinha dois objetivos, o primeiro era reabastecer o grupo, pois no ataque surpresa ocorrido na várzea da EMA tinha perdido praticamente toda a munição e em Maranduba, em cavidades naturais do Morro das Pedras Brancas, estava escondida boa parte da munição obtida em Pernambuco. O segundo objetivo era acomodar as mulheres num lugar seguro, porque tinha uma coisa importante a fazer em Canidé e não podia levar as mulheres. No dia 5 de janeiro de 1932, tendo acomodado Maria Bonita e as outras mulheres na mata da fazenda Maranduba, Lampião viajou com os homens em direção a Canidé. Acampou perto da casa de Dona Delfina Fernandes, na Pedra d'Água, a duas léguas de Canidé. Feitos os sinais combinados, aguardou um pouco e logo apareceu um mininote de uns 10 anos de idade, filho de Dona Delfina. Delfina Fernandes era viúva do finado Chiquinho Hipólito, o Francisco Marinho, ex-vaqueiro da fazenda Belo Horizonte, recém falecido, um coiteiro sem defeito. Com sua morte, não mudou nada. A viúva providenciava tudo. O que Lampião precisasse, ele tinha. Ela já havia costurado muita roupa para os cangaceiros. Mãe mandou perguntar ao senhor se está precisando de alguma coisa, disse o rapazinho. Lampião instruiu o garoto. Diga à Dona Delfina que mande trazer dois bodes que eu pago a ela. Vá depois no Cuiabá e diga a Chico Vaqueiro que eu quero falar com ele e vou esperar nas pias de Felipe. As pias de Felipe ficavam na fazenda Orocó em sentido oposto a Canidé. Eram um conjunto de pedras com as cavidades profundas onde se acumulava a água da chuva e por isso o povo chamava de pias. À tardinha, enquanto os cabras armavam as barracas para passar a noite junto às pias, Lampião reuniu seu Estado-Maior, Luiz Pedro, Mariano e Zé Baiano, para combinar a forma de invadir Canidé. Zé Baiano disse que em Canidé ele tinha uma questão pessoal a resolver para se vingar de um soldado que arrebentara sua mãe a coronhadas de fuzil. Lampião apoiou. Você está certo, Zé. O cabra que faz uma coisa dessa com a mãe da gente não pode ter perdão. Chico Vaqueiro chegou no meio da conversa. Lampião disse. Chico, eu estou precisando de um favor seu. Qual o problema, capitão? Eu queria que você fosse amanhã cedinho no Canidé dizer para o Tenente Matos que eu estou aqui. Mas veja, Chico, tu não vai dizer que fui eu que mandou dar essa notícia. Faça de conta que tu está me traindo. Está entendendo, Chico? Mas, capitão, refugou o Matuto. O homem vai desconfiar. Com certeza já disseram para o Tenente que eu sou um coiteiro. E quem me conhece sabe que eu morro, mas não traio um amigo. Me desculpe, capitão, mas essa história não vai dar certo. Lampião olhou para o Vaqueiro, admirado. Eita, cabra esperto. Concordou com ele. Você tem razão, Chico. Vamos fazer diferente. Não preciso procurar o Tenente, não. Basta tu falar para alguém que eu estou aqui, assim como se fosse um segredo. Na hora que tu abrir a boca, não vai faltar puxar saco para ir na mesma hora contar para a polícia. Quando Chico Vaqueiro saiu, o capitão considerou com os companheiros. Meninos, será que os macacos vão cair na besteira de sair em busca de nós, deixando o povoado entregue às moscas? Luiz Pedro, atinando de imediato a intenção do chefe, não se conteve. Compadre, voz me ser o diabo em forma de gente. Ao amanhecer do dia 6 de janeiro de 1932, no Arraiar de Canidé, pronunciava um típico dia de verão sertanejo. O ar abafado constratava com a enganosa visão que se tinha. Os morros que margeiam São Francisco estavam cobertos de neblina. As águas revoltas do rio seguiam seu destino. Canidé não passava de um aglomerado de casas à beira do São Francisco, na margem sergipana. O primeiro porto do trecho navegava abaixo da Cachoeira do Paulo Afonso para pequenos barcos, pois para os grandes o primeiro porto era o de Piranhas, meia légua abaixo, no lado alagoano. Canidé ficava numa região de matas. As maiores fazendas, Cuiabá e Curituba, pertenciam a Francisco Porfírio de Brito, o coronel Chico Porfírio. Ele era dono também das terras onde foi implantada a povoação de Canidé, adquiridas ao capitão Luiz da Silva Tavares, fundando ali o Curtume Canidé, em parceria com seu irmão João Fernandes de Brito, o coronel João Brito, também conhecido como coronel João Porfírio. Muita gente se mudou para Canidé para trabalhar no Curtume. O povoado era formado de dois pequenos arruados, conhecidos como Canidé de Cima, onde praticamente só moravam pescadores em casas toscas cobertas de palha, e Canidé de Baixo, onde ficava a casa do coronel, a capelinha, o Curtume e as casas dos moradores. Quase todos trabalhadores do Curtume. Naquele dia 6 de janeiro, quarta-feira, Mestre Cícero estava na frente de sua bodega olhando o movimento dos homens que iam para a fábrica de curtimento de couro. Um ou outro vinha comprar alguma coisa. Era o dia dos santos reis. Não tinha festa, porque a comemoração da visita dos reis magos ao menino Jesus já tinha sido feita no domingo, pois no sertão não se faz festa no meio da semana. Aquela tinha sido a festa de reis mais animada que já houvera em Canidé, em virtude da presença de três volantes. O furdunso terminara de madrugada. Os homens das volantes estavam mudando a vida do pequeno povoado. O bodegueiro estava pensando nessas coisas quando chegou Chico Vaqueiro, pelejador de gado da fazenda Cuiabá de Chico Porfírio. — Bom dia, seu Cícero! Cumprimentou o matuto. — Bom dia, Chico! Que diabo foi que deu em tu hoje, homem? Aqui por essa hora? — Vim comprar remédio, seu Cícero, que tem um fimeu com carganeira. Diz que raiz de cacheta é bom, né? — E já que estou aqui, bota aí uma pinga para eu. O bodegueiro despejou num copo três dedos de cachaça corada com casca de anjo, Chico. — Toma, Chico! Essa aqui é a cachaça da Cotinguíba. Não é aquela água choca que vende a lagoa, não. O vaqueiro bebeu a gororoba de um só gole, deu uma cusparada no chão e confirmou. — É boa mesmo, seu Cícero. Cachaça é a melhor coisa da vida e a cachaça de Sergipe é a melhor do mundo. — Então é, viu? Depois eu pago. Dito isso, acendeu um resto de cigarro que trazia grudado atrás da orelha e foi conversar com os amigos lá fora, debaixo de um tamarineiro. Um deles tinha sido contratado pela volante do Tenet Matos e viraram soldado. Estavam conversando sobre o único assunto do momento. Cangaceiros. Chico se integrou ao grupo como quem não queria nada. Cumprimentaram-se rápido para não perder o fio da conversa. Quando fizeram uma pausa, o soldado, sabendo da fama de Chico Vaqueiro, um coiteiro safado que já tinha passado de ser morto, fez a pergunta que Chico esperava. — Como é, Chico? Tem notícia de cangaceiro? Chico se fez e distraído, como se respondesse sem pensar. — Pois é, rapaz. O mundo tá empisteado de cangaceiro. Vi dizer que tem um ribulício, um movimento estranho lá pras bandas das pias de Felipe. O soldado ficou de orelha em pé. O Tenet ia gostar de saber disso. Chamou o vaqueiro para o lado e disse. — Escuta aqui, Chico. Todo mundo sabe que tu é coiteiro. — Você vai ter que contar o que sabe para o Tenente. Vem comigo. Chico Vaqueiro relutou um pouco, fingindo que estava com medo, mas terminou acompanhando o soldado. Quando chegaram ao quartel, o soldado, todo cheio de importância, nem se fez anunciar, empurrou a porta e foi entrando na sala do Tenente. — Comandante, esse homem é coiteiro de Lampião. Os cangacetes estão na área. Dê um aperto nesse cabra, que ele sabe onde estão os bandidos. — O Tenente, oficial do Exército, acostumado com as rígidas disciplinas da caserna, esqueceu de repente o esbregue que ia dar no soldado por entrar daquela forma em seu gabinete. Parecia que o desgraçado dessa vez tinha feito alguma coisa que prestasse. — Lampião? Na área? — Aonde? — Interessou-se o Tenente. — Vamos lá, rapaz. Conte tudo o que sabe. Quero que conte tudo, tintim por tintim. Chico Vaqueiro espirneou um pouco. — Seu Tenente, eu não vi nada, não sei de nada. — Não sabe o que, seu cabra. Fale logo antes que eu lhe esfolhe. — Mas, Tenente, eu só vim comprar remédio para o meu filho que... — É mentira, comandante. Cortou o soldado. Ele estava bebendo cachaça na bodega do mestre Cício. O comandante impacientou-se. Não estava disposto a perder tempo com aquele desimportante. De dedo em riste, os olhos faiscantes, avisou. — Olha aqui, seu peste. Não banque o esperto comigo. Vou lhe dar a última oportunidade. Vai falar ou não vai? Chico Vaqueiro não suportou tanta pressão e entregou os pontos. — Tá bem, doutor. Não precisa me matar, não. Eu conto. — Eu não vim comprar remédio para o meu filho, não. Eu tô vindo a do coito de Lampião, nas pias de Felipe. Vim comprar remédio para os cangaceiros que estão gripados. O Tenente impertigou-se, envaidecido com a eficácia dos seus métodos inquisitórios. Continuou o procedimento. — Quer dizer, então, que tem cangaceiro doente? — Tem, seu Tenente. — E o mais doente é o próprio Lampião. — É mesmo, homem? — Entusiasmou-se o Tenente. — E será que ele acha que a gente sabe onde ele está? — Que nada, seu Tenente. Asegurou o Vaqueiro. — Lampião tá tranquilo. O descuido é geral. Quem não tá doente, passa o tempo todo bebendo e jogando baralho. O Tenente Matos ficou boquiaberto com tal revelação. Ordenou ao subalterno. — Pode levar o cabra. Mas não deixa ele embora, não. Ele vai ser nosso guia. Diga ao sargento que venha cá. Não custou meio minuto, chegou o sargento Juca. — Sargento, reúna a volante. Lampião tá pertinho daqui, nas pias de Felipe. Se informa aí onde fica isso. — Eu sei onde é. Informou o sargento. Ia saindo, parou na porta e indagou. — Tenente, quer que chame também Maneram e Miranda? — Não, não vamos precisar deles. — Mas chama-se mesmo. — Quer dizer, convoque eles. A sugestão do sargento era providencial, pois, por coincidência, estavam de passagem por Canidé outras duas volantes, uma comandada pelo tenente Sérgio Pano, Manuel Ramos, e outra pelo sargento Miranda, da Bahia. Em poucos instantes, estava tudo nos conformes. A soldadesca pegou a estrada subindo o ladeirão rumo às pias de Felipe, no Oroco, pra lá da Pedra d'Água. O tenente Matos ia na frente da tropa todo entusiasmado. Desde que chegara a Canidé, sonhava com a oportunidade de pôr em prática os ensinamentos teóricos adquiridos na academia militar. A coisa ia ser uma festa. Já começava até a pensar na promoção que iria receber. Lampião ia cair como um patinho na palma da sua mão. Orgulhava-se de sua condição de oficial do Exército Brasileiro. Ele não era um rélis tenente da polícia, não. Estava naqueles cofundós para pagar os pecados, mas era um oficial das Forças Armadas, servindo no 28º Batalhão de Caçadores de Aracaju. Não tinha gostado nada de deixar o conforto do quartel para viver aquela vida maluca na Caatinga, chefiando um bando de analfabetos ignorantes, sediado num povoado miserável em que todo mundo morava em casebres. Mas agora, com as informações colhidas graças à sua habilidade e competência, ia dar mostras do que ele era capaz e ia provar a diferença entre a polícia e o Exército. Foi Deus quem mandou aquele matuto. Que cabra mais frouxo. O desgraçado podia ser coitê de Lampião, como dizia, mas na presença da autoridade se cagou de medo. E ele que não falasse. Ora, ora. Na retaguarda da tropa do Tenente Matos seguiam as outras duas volantes. Eram, ao todo, uns 50 soldados. Só ficou em Canidé o soldado clarismundo porque estava aduentado e não podia viajar. Lampião tinha combinado com Chico Vaqueiro um lugar onde se encontrariam para saber do resultado da melindrosa missão. No entanto, prevenido como era, Lampião não foi ao local combinado, uma baixada entre a Pedra d'Água e o Cuiabá. Podia ter acontecido alguma coisa fora dos seus planos e Segur morreu de velho. Deslocando-se pelas veredas abertas pelos bichos, foi esconder-se no alto de um morro por onde a estrada descia para um rio. A estrada passava espremida entre dois morros. Em tocado com o bando dentro do mato, viu a polícia passar subindo a ladeira a caminho das pias de Felipe. Lampião cutucou Luiz Pedro. Compadre, após não é que os macacos caíram na miarapuca? O pequeno arruado de Canidé, exprimido entre os morros e o rio, estava à mercê do matreiro capitão Virgulino. Os cangaceiros entraram passeando no povoado. Os moradores, vendo aqueles homens vestidos de mescla azul, pensaram que eram as volantes que estavam voltando. Até então, por ali só andava volante, pois os cangaceiros se limitavam a rondar pelas fazendas da vizinhança. Quando notaram o engano, já era tarde e poucos conseguiram fugir. Os cangaceiros dividiram-se entre dois grupos. Um deles, liderado por um sujeito magro, de óculos. Logo identificado como Lampião, dirigiu-se à bodega do mestre Cícero. O outro, tendo à frente um negro cumpridão, forte, espadaúdo, que também usava óculos, foi direto à fábrica de curtume. Logo, os moradores saberiam o nome do gigante. Zé Baiano Lampião destacou os cabras para ir verificar se no quartel havia algum soldado. Zé Baiano e o primo Zé Sereno mandaram prender os trabalhadores da fábrica que foram levados para a casa de Chico Capitão. A prisão era apenas uma medida de segurança. O que Zé Baiano e o primo queriam era localizar a família Marques. Para se vingar de um fato ocorrido em Chorrochó. O soldado Vicente Marques havia recentemente espancado a mãe de Zé Baiano, a dona Teodora, a coices de fuzil, deixando-a cheia de hematomas, toda roxa, para que ela informasse onde estavam o filho e os parentes cangaceiros. Zé Baiano queria punir os Marques de uma forma que eles nunca esquecessem pelo resto da vida. Encarregou um rapaz chamado Zé Rosa de arranjar um ferro de ferragado. Zé Rosa, que agora trabalhava na fábrica de curtume de couro, havia sido vaqueiro do finado coronel João Brito, o João Porfírio. Em instantes, voltou com o ferro utilizado no passado para marcar os bois de seu falecido patrão. Rico é rico, disse o cangaceiro, apreciando o artefato de ferro, bem torneado com um cabo de madeira, uma verdadeira obra de arte, tendo na extremidade as letras J e B invertidas, que eram as letras iniciais do nome do proprietário João Brito. Entregou-o a Zé Rosa, ordenando. Vai esquentar! Zé Baiano ficou decepcionado porque da família Marques só foi localizada uma moça chamada Maria, que, segundo diziam, era a mágia do coronel Nilo da Abobreira, na Bahia. Aborrecido com esse contratempo, ele mandou que procurassem todas as mulheres que tivessem ligações com soldados, fossem casadas, amancebadas, mães, tias, irmãs, pouco importava o parentesco. Zé Rosa, incumbido de esquentar o ferro, acompanhado de Zé Sereno, foi à casa de Martim Teixeira, mas o fogão de lenha estava apagado. Foi então à casa de Antônio de Mané, onde o fogo estava quase apagado. Teve um trabalho danado para avivar os tições e conseguiu esquentar o ferro. Zé Baiano aproximou-se de Maria Marques com um aspecto feroz e perguntou, Você é parente do soldado Vicente Marques? Sou irmã dele, respondeu a moça. O cangaceiro escancarou os dentes, todo feliz. Aos poucos foi fechando a cara e disse calmamente, trincando os dentes, Sua puta, você é irmã de Vicente Marques e de uns macacos da Volante Liberata. Cê sabe que seu irmão bateu na minha mãe para que a pobrezinha dissesse coisas que ela não sabia? Ah, pois agora você vai me pagar, sua desgraçada. Moço, pelo amor de Deus, não faça nada comigo, implorou a jovem. Eu não tenho culpa do que meu irmão fez. Ah, você não tem culpa, é? E a minha mãe tinha? Como é que minha mãe ia saber onde eu estava? Me diga, vá! E voltando-se para o primo. Zé Sereno, me dê o ferro. Sem pestanejar, o cangaceiro marcou a pobre moça no rosto. Os companheiros gritavam excitados, gostavam de ver uma vingança assim e entoavam em couro. Catuca por baixo, catuca por baixo. Zé Baiano atendeu aos pedidos, levantou o vestido da mulher, puxou a calçola para baixo e deu duas ferroadas. Uma na virilha e outra nas nádegas. A próxima vítima foi uma mulher chamada Anísia do Forno, também conhecida como Zininha. Disseram a Zé Baiano que ela fazia vida no povoado e os principais clientes eram os soldados. Agora, já tinham acendido um fogo na rua para facilitar o procedimento. Zé Baiano segurou o ferro quente com a mão e com a outra agarrou os cabelos de Anísia, que se esperneava em vão, soltando um grito terrível ao receber, num lado do rosto, o ferro candente. Com raiva porque a mulher gritou, o algoz ferrou a outra face. Depois sacou a faca da banhinha e cortou o cabelo da mulher explicando. Eu estou fazendo isso, sua puta, porque você é mulher de todos os macacos. Não é você que satisfaz eles? Pois tome aí. Agora foi a vez de Isaura, mulher de um soldado conhecido por birrinho, enganjado a volante do tenente liberado. Ao ser informado de que era mulher de um macaco, Zé Baiano caprichou ferrando-a em cinco lugares. Um cangaceiro que sabia ler observou. Espia aqui! As letras do ferro é um J e um B. José Baiano! E é, é! Admirou-se Zé Baiano, soprando o instrumento para esfriá-lo. Ah, pois então você vai levar esse ferrinho como lembrança. Por pouco, Natália, mulher do soldado Maninho, também não foi ferrada. Ao saber que os cangaceiros estavam ferrando as mulheres de vida livre e as que tiveram qualquer ligação com os soldados, Natália, que estava grávida de oito meses, escondeu-se na casa de Tindinha de Pedro Rezende e os cabras não conseguiram encontrá-la. Coincidentemente, terminada a ferração, Zé Baiano dirigiu-se justamente para a casa de Tindinha, pediu que ela preparasse para ele e os companheiros alguma coisa para comer. Tindinha cuidou de tudo com a alma na boca, pois Natália estava escondida num dos quartos da casa. Enquanto Zé Baiano fazia essas atrocidades, Lampião esteve calmamente conversando com o mestre Cícero, observando tudo de longe, carrancudo e atento. Ao ouvir os gritos das mulheres sendo ferradas, não esboçou nenhuma reação. Quando o carrasco ferrador se cansou de suas malvadezas e foi pedir almoço na casa de Tindinha, o capitão resolveu fazer também alguma coisa. Mandou tocar fogo no quartel da polícia. Somente duas coisas escaparam do incêndio. Dois cunhetes de balas e uma farda nova do tenente Matos. As balas, claro, seriam de grande serventia. Não se sabe, porém, para que diabo Lampião queria uma farda com galões de tenente, já que ele era capitão.